Viver é o bem mais precioso que se pode imaginar. Mas, infelizmente, hoje muitas pessoas estão presas às drogas. Por isso, é preciso mostrar, principalmente aos jovens, que as drogas só trazem dificuldades e sofrimentos. E que o crack é o fim do caminho. Diga sim à vida! Vida sim, crack não. Câmara de Enfrentamento ao crack e outras drogas. Piauí, terra querida. Governo do Estado. Governo do Estado.